Fala galerinha do canal, beleza? Eu sou o Victor E eu sou o Sandro Nós somos do canal Marcou é gol Beleza? Hoje vamos trazer desafios de futebol pra vocês Beleza? Então já se inscreva no canal Ative o sininho, beleza? Segue a gente no Instagram que vai estar aqui embaixo Beleza? Hoje temos uma participação especial Do nosso amigo e goleiro Michael Michael Aqui é a melhor que Rogério Senna, hein galera? Aham Não tem gente não Beleza? Então fechou Bora pro vídeo? Vamos lá? Então beleza Roda a vinheta Isso Vai, tchau Oh, oh, oh Tentando, vamos lá Oh, oh 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 O pai tá 1, o pai tá 1, 1 a 0, hein, 1 a 0. Quase, quase um acidente, Tijuco. Bora, a segunda não deu, a segunda não deu, mas tá 1 a 0. Eu acho que o like não deixou, hein, galera. Vai tá 1 demais, vai tá 1. 2 a 0, hein, Sandrão. Ó, o Vitor acertou duas, mas eu vou tentar acertar os três. Eu acho que o Maicão deixou ele fazer o gol. Vai, vai, eu vou cruzar. Vai, vai, eu vou cruzar. Vai lá. Não tá falando, não tá. Vai, vai, eu vou cruzar, eu vou cruzar, eu vou cruzar, eu vou cruzar. O que é Sandro, rapaz? O que é Sandro, rapaz? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Primeiro desafio, dois pro Vitor, dois pro Sandro e agora vamos pro próximo. Agora o segundo desafio. Segundo desafio, eu vou ficar no meio de campo, vou pegar a bola, vou jogar por cima do Sandro, a bola vai quicar, você tem que bater. Beleza? Três de cada. Quem fizer as três, é isso. Um a zero, hein? Sandro, meio de meio aqui, ó, muito fácil. Muito fácil, é assim? Um gol só, eu sou o próximo, eu acho que eu tenho muitas chances de ganhar, mas o vídeo é bom, mas Deus está comigo, Deus é o maior. Agora ele vai errar todas e eu vou ganhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como vocês viram aí, ganhei de 1x0, o Vitão ali não está com nada, só bola para fora. Então, para desempatar, eu ganhei o primeiro desafio, o Sandrão ganhou o último, beleza? Agora vai ser bola parada, quem fizer 3, ganha, beleza? Tem que ser dessa marca aqui, para trás, beleza? Cara, aqui é difícil porque o Maicão é goleiro, né? É, o Maicão é perigoso. Sai, 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 sai que é sua, Taparão! Caiu certo o Taparão para fazer a defesa! O Maicão é muito bom, de longe, dentro também tem uma coluna nela que ele nem vai ver a bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é a Virilha Line. Pai tá on-line, hein? Pai tá on, pode ser? Minha Virilha está ruim. Caiu certo o taparão para fazer a defesa Galera campeão no primeiro desafio fui eu beleza ele levou sorte meu hoje ele não tá muito bom então aqui vai ser o primeiro vídeo do canal então se inscreva aqui no sininho para receber todas as notificações chega lá marcou é gol certo Gabriel tá gravando o Thiagão tá nos ajudando ali beleza todos o sabão se sabe o maicão vamos para o Instagram de cima que é demais beleza hein bora valeu obrigado tchau tchau tchau